Oi galera, eu sou a Mari Marques e hoje eu vou ensinar pra vocês a voz contra alto da música Pingo de Chuva. Se algum dia você ver um pingo de chuva A rolar na janela a escorrer Saiba então que não há Nenhum pingo de chuva Igualzinho um ao outro pode crer Não há outro igual a você Outro igual a você Amar assim como é você Diante do nosso Deus Você é muito especial Deus o ama Assim como é você Agora eu tenho o solo A gente vai entrar agora Tum, tum, tum Não há outro igual a você Nenhum outro igual a você Deus o ama Assim como é você Deus o ama Diante do nosso Deus Você é muito especial Deus o ama Assim como é você Não há outro igual a você Não há outro igual a você Nenhum outro igual a você Deus o ama Assim como é você Diante do nosso Deus Você é muito especial Deus o ama Assim como é você Deus o ama Deus o ama Deus o ama Assim como é você Assim como é você E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever No nosso canal E acompanhar esse E os outros Kiss de Boss Deus o ama E aí Deus o ama